A CIDADE NO BRASIL 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 E é roubador, e tem tudo que você nos chamou E é tudo que eu deixei, deixei como a dor Vou me pegar de você, e eu vou você já Seu nome é de PC, e eu vou te enxergar Seu nome é de PC, e eu vou te enxergar Seu nome é de PC, e eu vou te enxergar Eu vou te enxergar, e eu vou te enxergar E eu vou te enxergar E eu vou te enxergar Oh, 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 oh Meu Deus do céu, meu papai Este é monhetão, meu nome é Algo da casa, este é monhetão A gulinha é cantar o loucato A roda é de terra, ele faz o amor Meu pai, meu pai me amou Meu pai me amou Meu pai me amou Meu pai me amou Música 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 Música